Uma das maiores preocupações em São Paulo é a segurança. Isso ninguém tem dúvida. Nas ruas, em casa, a sensação é de medo. Outro problema é a corrupção. E o pior, vemos a impunidade como marca de uma justiça lenta e para poucos. PCdoB é um partido sério e que luta para mudar essa situação. Precisamos de justiça e acabar com a corrupção. PCdoB, o partido do socialismo.